Vamo pra lá, vamo subir e vamo pra direita É, eu tô entrando em cada portinha aqui que dá, explorando Tá, tem uma porta trancada Ah, eu acho que não faz sentido, porque todos os skates encontrar a gente vai dar pra ela, não pro ele, não pro seu É, não faria sentido então a gente ter os nossos itens que a gente coletou durante toda a jornada, no caso É verdade Tá, eu interagi com a janela, eu quero ver... Mesmo que através das barras esteja completamente escuro, dá pra ver uma chama fraca lá longe Legal, diálogo interessante Se a gente precisa enfrentar esse bicho, fodeu Uhum Tá, tô na escada, pode jogar Uhum Cinco, dez pontos de novo Cinco, dez Eita Cinco, dez Cinquenta e quatro O que tem esse cara? Acho que o cara lê tanto assim e ele ainda não disse nenhuma palavra Ele gostava muito antes, vamos longe demais, talvez? Sem chance, sem graça, cara, queria uma reação melhor dele Ei, então, a gente tá muito animado para um anjo babatudo? Pode apostar, limpar a raiva depois de todos os dias É, nós intencionamos muitos ir aliviar nele Uhum, realmente É uma oportunidade rara, vamos dar-lhe uma surra depois Gel, 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 gel Bem, é melhor irmos comer algo Tá bom Não posso esperar, pere, pere, pere uma violência após refeição Gá, 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 gá gá Eu entendi nada, nessão Eu vou explorar cada porta Foda-se Eu espero que eu não acabe achando eu ia usar a Fire Matamon ela Fala, já foi isso Tá, encontrei o item Balas de saúde Ah, falei que era bom explorar. Balas de saúde. Adiciona 5... Ah, adiciona 5 HP máximo. Nossa, eu vou guardar isso bem. Tá, deixa eu ver aqui agora. Antes, eu sempre fui roxando. Eu acho que achei, eu acho que achei. Eu sempre vou explorando. Calma, não dá spoiler não, amigo. Tem mais nada que vai explorar a pessoa média. Ah, eu vou procurar, foda-se. Sobe e vai pra direita. Eu não vou entrar ali. Eu vou subir mais. Não tem como subir mais. Acho que devo procurar mais um pouco nesse andar, porra. Vai pra direita, vai pra direita. Já tô aqui. Tá vendo o balãozinho? Já estou aqui, estou esperando a sua fala. Ah, ah, tá. Ah, ah, tem alguém dentro. Uma tranca bem resistente, porém quebrável. Hadouken! Ah! Ixi! Não posso mexer, tá. Deixa eu salvar de novo. Tá. Ah, nossa. Não é um demônio andioso, mas um anjo, apesar disso. Demônio de hongo, não odioso, mas... Desculpa. A prisão é um lugar para colocar um anjo? Não sei nada sobre isso. Ah, talvez ele deveria... Não, claro que não. Quem é Judas mesmo? Você. Ah, tá. Que... Que... Eu sou um demônio de passagem. Eu acho que a pergunta mais relevante seja, por que isso daqui? Alguns ferimentos profundos? Alguns ferimentos profundos? Do que se trata? Ah, tem uma teoria. Os demônios... Uma teoria. Os demônios que vi lá atrás tiveram isso? Coitado. Está tudo bem? Ah, entendo. Você não é daqui, né? Ah, sabia que era. Sim, parece que a cabeça louca é até cheia de besteiras. Quem? Quem ou o que você é? Ah, já disse. Um demônio de passagem. Relaxa. Não sou inimiga. Não vou deixar aquele cabeça louca ter o seu plano. O seu plano? Ah, tá. Tipo, desenhando o plano dele próprio, tá. Agora, me invita a fazer você para voltar ao seu mundo. Sim, isso é convincente. Já estive lá antes. Então é fácil fazer um caminho. Me dá um tempo. Nossa, eu jurava que ia matar ele do nada agora. Também, eu também. Agora, entra. Empurrou ele, coitado. Alguém irá te pegar lá. Tenho certeza. Eu iria contigo, mas acho que continuarei passeando por aqui. Oh, sim. E diga a ele que eu disse oi. A ele. A ele. Dá pra mexer ainda. Tá, deixa eu salvar aqui. Salvar de novo, né? É. Mano, eu estou horrorizado de se fizer com o Uda, velho. Eu estou sem palavras. Eu não sei o que dizer. Mano, teve muito mais história do que... É. Do que... Outra coisa, né? Eita, tem uma placa aqui. Deixa eu ver. Somente pessoas autorizadas. Entrar aqui. Opa, uma caixa branca. Você obteve balas mágicas. Provavelmente vai aumentar o MP máximo, então. Salvar. Vamos ver. Acho que aqui está eu, Zafari. Oh, tem mais alguém aqui. Oh, oh. Oh. Chegou da hora de comer. Eita, um monte de vocês aqui. São os demônios abomináveis. Pergunta. Não, não exatamente. Tem mais anjos. O que está acontecendo aqui? Alguém! Ah, uma energética. Não importa quem eu seja. Sou um mero demônio de passagem. Ah, ah, ok, senhora demônio de passagem. Olá. Ah! Ah, talvez esteja no mesmo barco do anjo ferido com o tapa-olho. Tapa-olho? Você sabe do senhor Judas? Ah, quem sou o seu nome? Sim, eu achei no andar de baixo e mandei de volta ao seu mundo. Mas, hein? É sério? Ah, o pai esqueceu. É sério? Mas que tipo de criatura é você? Uma com melhores maneiras do que você. Ha, ha. Ha, ha. Bah, ha, ha. Quieta, Yosaf. Me dê uma resposta séria. Quem é você de verdade? Oparei as explicações. Em todo caso, eu faria vocês retornar aos seus mundos. De verdade? Ah. Nós estamos tão salvas. Tuta que pariu, Hanberry. Beleza, me dê um segundinho. Eita, pera. Fudeu. Eita, pera. Oh, droga. Não me diga. Mas que cabeça oca, nossa. Cabeça oca. Nossa. Em questão de minutos. Oh, céus. Provavelmente não deveria ter fechado aquele caminho. Nossa. E agora? Ah? Ah, perdão. Mas parece que algo me impede de entrar em seu mundo. Então, vocês não poderão voltar mais pra casa mais. Ah. Oh, droga. Mas que vergonha. Ah. Estou tendo dificuldades em ter um plano. Então, vamos começar de novo. Vocês, ah. Pensem em algo e tentem não morrer. Ah. Deve estar nas cartas. Talvez nós encontraremos de novo. Beleza. Pau no cu de geral. É, 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 é. Frozen, eu não sei o que foi aquilo. Tão inesperado, Yosaf. Que nem eu sei o que foi. Ah, estou com fome. Mano, que bizarro, véi. Eu não entendi nada. Certo. Bem, desencaram a porta pra nós. Acho que podemos procurar um pouco no caminho. Certo. Se ficarmos aqui paradas, quem sabe que tipo de monstro virá. Oh, estamos saindo. Piquenique, piquenique. Sinto como se tivesse um buraco no meu estômago. No meu também. Vamos indo. Estamos indo. Aê, calma aí que eu vou salvar e o vídeo de hoje vai terminando por aqui. Aê, salvando dados um, perfeito. Pera, acho tão... Ué, pera. Quando você fica de... Tipo, quando você anda de lado... Ah, não, isso é... Nossa, eu achei que era o rabo dela. Mas isso é a asa, ok. Tá, Juninho, antes de o vídeo se encerrar, você quer dar suas últimas palavras? Quero. Quais? Que merda aconteceu, velho. Tchau. Tchau.